É fácil encontrar o trabalho da Prefeitura de Alagoinhas. Melhor ainda sentir, perceber esse trabalho melhorando a nossa vida. Olha aí, o trabalho já chegando na vida de quem acabou de chegar. Olha aí, esse é Daniel. Assim como outros jovens, o esporte virou uma rotina. Olha aí o trabalho também na vida da Isabela e da Andressa, no grande avanço do ensino municipal. É mais educação para nossas crianças e um futuro promissor para Alagoinhas. Olha aí o amor que ajudou a Karina a realizar um sonho antigo. Olha aí o trabalho chegando para quem precisa trabalhar, para quem precisa produzir mais. Olha aí a água na torneira de Dona Helena. Olha aí, tá vendo? É assim, com muito trabalho, que a Prefeitura de Alagoinhas transforma a cidade. E principalmente a sua vida. Claro, Prefeitura de Alagoinhas. Nunca se viu tanto trabalho para você.